Muito bem, dia de confissão, confissão parcial, mas já é alguma coisa, né? Saíram aí, pelo menos o Fabrício Queiroz saiu da mentira completa para a meia-verdade. Então vamos ver o que aconteceu. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz admitiu a prática de rachadinha, que como sempre enfatizamos, é desvio de dinheiro público no gabinete de Flávio Bolsonaro, na LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Queiroz alegou ao MP, ao Ministério Público, que Flávio Bolsonaro não tinha conhecimento do esquema. Conta do papagaio agora, né, Queiroz? De acordo com a CNN, a declaração do assessor consta na petição anexada ao processo que tramita no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Os documentos descrevem que Queiroz admitiu que havia um acordo, eu estou aqui botando aspas, tá, que diz lá a defesa do Queiroz. Aspas, admitiu que havia um acordo pelo qual os assessores por ele indicados para ocupar cargos no gabinete haveriam de lhe entregar parte de seus vencimentos. Fecho aspas. Mas que, aspas de novo, tal acordo teria sido realizado sem consulta ou anuência do então deputado estadual nem de seu chefe de gabinete, valendo-se da confiança e da autonomia que possuía. Fecho aspas. Você vê que é só um acordo. Olha só que maneira de se colocar a questão, né? Como eles usam de eufemismo na hora de se defender. Não, havia um acordo. Quer dizer, eu garanto ali a sua contratação, a manutenção do seu emprego, do seu cargo. Não precisa nem trabalhar. Não precisa nem comparecer à LERJ porque o mapa de calor da localização dos celulares mostrou que esse pessoal aí que era funcionário fantasma nem aparecia lá no entorno. Aparecia uma vez ou outra por ano, né? Lá do entorno, num raio ali de 750 metros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então nem precisa aparecer. Fica aí com a sua parcelinha só para emprestar o nome pelo empréstimo do seu nome e me repassa a maior parte da remuneração. Quer dizer, isso não é acordozinho nenhum. Isso é desvio de dinheiro público. Muita gente fala que é extorsão porque está lá condicionando a contratação e a manutenção no cargo ao repasse de dinheiro, que é o dinheiro relativo à remuneração, oriundo dos cofres públicos. Então é dinheiro dos pagadores de impostos que é desviado nesse esquema. Então vamos colocar aqui a questão como ela é, porque a corrupção muitas vezes começa na linguagem e é preciso corrigir na raiz a linguagem para não levar ao engano e à enganação, que tem muita gente aí interessada. O Ministério Público considerou, claro, que a versão é mentirosa. Diante da evolução do patrimônio de Flávio e do uso de dinheiro vivo na compra de imóveis, os procuradores concluíram, aspas, Fecho aspas. Outro indício que desmonta essa nova tese de Queiroz é o trecho de uma conversa por aplicativo entre ele e Daniela Mendonça, uma das funcionárias fantasmas. No diálogo ocorrido em 2018, o então assessor deixa claro que precisava prestar contas. Olha só, prestar contas dos recursos desviados. Abro aspas. Mensagem do Queiroz, hein? Fecho aspas. Quer dizer, prestar conta para quem? Se o operador do esquema está falando em prestar conta, é claro que tem um líder na organização criminosa. Daniela é a mesma que, após ser exonerada em 2019, escreveu para uma amiga admitindo que sabia da origem ilícita do dinheiro e que essa situação a incomodava. Isso aqui está entre aspas, que é trecho lá de tudo que está presente no relatório, em toda a notícia que saiu a respeito daquilo que os investigadores apuraram. Então, olha só, mais um parêntese meu aqui. Você tem mensagens apreendidas mostrando a ilicitude do esquema. Quer dizer, funcionário fantasma admitindo em mensagem, isso é anterior ao relato, a qualquer confissão por parte dos envolvidos, tá? A polícia foi lá, investigou o Ministério Público, os investigadores, investigaram ali o esquema e encontraram mensagens em que se admite a origem ilícita. Também encontraram, e eu comentei na ocasião, escrevi lá naquela minha linha do tempo, Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo, que está publicada no Antagonista, e é uma referência sobre a cronologia desses fatos. Então, tem lá também as mensagens da Luísa Paz com o pai dela, ela que depois veio a confessar ter sido funcionária fantasma. Mas primeiro foram encontradas as mensagens em que havia uma combinação de uma versão falsa que justificasse os repasses dela para o Fabrício Queiroz. Ali o pai ajudando a criar aquela alegação, que como eu mostrei também, é análoga, é parecida, similar, uma alegação que o próprio Jair Bolsonaro deu, falando em quitação do empréstimo. Então, ele estava ali combinando de que, ah, bom, descobriram aqui os nossos repasses para o Fabrício Queiroz. Então, vamos combinar aqui que o Queiroz havia emprestado um dinheiro antes e a gente estava só quitando o empréstimo. Esse era o sentido das mensagens apreendidas. Da mesma forma, Jair Bolsonaro, lá quando o COAF identificou R$24 mil, sempre assim, identifica um repasse, identifica um depósito e diz, não, isso é quitação de um empréstimo anterior, que não está registrado em lugar nenhum, claro, e cujas circunstâncias também nunca foram esclarecidas. Você que já emprestou dinheiro para um amigo, uma quantia grande, acima de R$10 mil, por exemplo, você lembra qual é a situação, por que o amigo pediu aquele dinheiro, onde foi que você deu, se você deu o dinheiro na mão, se você depositou, etc. Tem circunstâncias a serem indicadas. E aí, Bolsonaro nunca explicou. E aí, então, você tem tudo isso descoberto a respeito dos funcionários fantasmas. Mas a Luísa Paz depois veio a confessar que era funcionária fantasma. Você tem as localizações. Como é que o chefe, o titular do gabinete, deputado estadual eleito, Flávio Bolsonaro, não sabia que a maior parte dos assessores dele não prestavam o respectivo serviço para o qual havia sido contratado? Quer dizer, como é que o sujeito não sabe que tem um esquema de funcionário fantasma se os funcionários não comparecem no gabinete dele? Então, assim, é história para insultar a inteligência da população brasileira. Só esses bolsonaristas que ficam acompanhando aí esses portais cheios de militantes de gabinete, tudo claro que está lucrando com o bolsonarismo, em cima de inocente útil, para acreditar nesse tipo de versão. E a segunda turma do STF vai julgar, em 4 de dezembro, o habeas corpus de Fabrício Queiroz e de sua mulher, Márcia Aguiar. Gilmar Mendes, o relator do caso, liberou nessa quarta-feira o processo para o julgamento virtual do colegiado. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro e sua mulher estão em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por determinação de Gilmar desde 14 de agosto. Aliás, estava lembrando ontem, né? Primeiro, o João Otávio de Noronha, que está lá tomando um monte de decisões favoráveis à família Bolsonaro, né? Virou amiguinho. Ele mandou para a prisão domiciliar o Fabrício Queiroz e para a prisão domiciliar também a então foragida esposa dele, Márcia Aguiar. Ele concedeu uma fuga premiada. Não, não, vai para casa. Não precisa nem explicar onde você esteve, né? Estava lá foragida. Beleza, está foragida, tranquilo. Pode ir para casa. Vai cuidar do seu marido que está precisando da sua ajuda. Tem problemas de saúde e tal. Uma decisão absolutamente bizarra que, obviamente, foi criticada por qualquer pessoa da área do direito e, obviamente, do jornalismo que tem um mínimo de coerência em relação à cobrança pelas atitudes corretas das autoridades públicas, né? Então, vocês estão vendo aí todo esse insulto à inteligência que ainda se torna maior quando a gente lembra que o Queiroz pagava mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro, plano de saúde para eles, pagou, junto com a esposa Márcia Aguiar, 89 mil reais em depósito para o Jair Bolsonaro na conta da Michele Bolsonaro e ainda há centenas de milhares de reais que eram recebidos pelo casal Flávio Bolsonaro nas vésperas de quitação, de pagamento de parcela de imóvel, de financiamento de imóvel. Então, todo mundo ali era beneficiado pelo Queiroz e não sabia de nada. Imagina, imagina o Queiroz estava lá comandando um monte de funcionário fantasma que não aparecia para trabalhar no gabinete do então deputado estadual e ninguém sabia de nada. Quer dizer, é um nível de cinismo, de cara de pau, que já ultrapassou todos os limites. Mas há, e no mercado da comunicação também, quem ignora, quem se cala e quem passa pano para essa roubalheira. Roubalheira é roubalheira. Seja em estatal, seja cometida por petista, como a gente passou anos e anos mostrando, sempre, e sempre tinha petista, ah, não vai falar de outra coisa, só vai falar do Lula, quando o Lula sair do poder não vai ter do que falar. Sempre isso. Sempre. Agora é a mesma coisa com o bolsonarista, que não quer que fale sobre o esquema de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa que tinha no gabinete do Filho 01, do atual presidente da república. A gente vai continuar falando? Vai continuar mostrando todos os detalhes que vêm à tona, muitas vezes por causa dos investigadores, notícias de outros veículos e notícias dos veículos aqui, do antagonista, da Cruzoé, que deu com exclusividade vários trechos de todo esse caso. Principalmente aí os R$ 89 mil depositados na conta da Michelle. E vamos cobrar que haja punição para todos os envolvidos, assim como vamos acompanhar com o jornalismo de bastidor, da equipe de repórteres, tudo que é manobra e movimentação para tentar aliviar a barra de todo esse pessoal, como vem acontecendo e todos esses veículos vêm mostrando. Agora, quer ver programa de ativista bolsonarista em emissora financiada sem transparência pelo governo? É claro que todos esses detalhes não vão estar lá, não vai ter cobrança nenhuma, vai ter omissão e vai ter passada de pano. Estão lá para isso. Mas aqui é jornalismo independente e vigilante e a gente vai continuar. Doa a quem doer.